Eu ouvi, Flavinho, eu ouvi, Flavinho, Flavinho! Ó, um travesti foi preso com um mandado de prisão em aberto. Cadê Flavinho? Me dá Flavinho na tela, já bota Flavinho aí. Que estou nessa, Flavinho? Neste momento, chegando aqui, Erle, Lucas é de Campina Grande, tem um mandado de prisão em aberto contra ele, e ele foi preso em uma loja em Manaíra. A informação é que ele teria sido preso e tinha um mandado de prisão por tráfico de drogas contra ele. Foi preso aqui pela equipe do Dr. João Paulo Amazonas. Lucas, tem alguma coisa a falar sobre isso? Quem não? Ele foi preso em qual ano? Faz tempo? Você estava sabendo desse mandado em aberto? A delegacia DCC Pátio foi cumprido. Está aqui, Lucas, chegando neste momento, sendo detido pelos agentes da DCC Pátio, que é a delegacia de crimes contra o patrimônio, conhecida roubos e furtos. Está aí, portanto, o mandado sendo cumprido, e a gente mostrando para você que acompanha o nosso programa, Lucas estava em uma loja lá em Manaíra, trabalhando em uma loja no momento em que foi detido, pela polícia. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, portanto, mostrando para você, neste momento, a prisão deste jovem, que é de Campina Grande, e estava trabalhando em Manaíra, acabou sendo detido, Dr. João Paulo Amazonas. Mais um mandado sendo cumprido aqui pela DCC Pátio. Tem para mim, Valfredo? Exatamente. Boa tarde, Flávio. Foragido, da Justiça, de Campina Grande, braço direito de um grande traficante aqui, que inclusive está fora do Estado, está um presídio fora do Estado. O indivíduo não aparenta, mas é de alta periculosidade. Ou seja, doutor, a gente estava aqui mostrando até então, até parecia que seria apenas um simples mandado, uma pessoa que teria sido presa e por algum motivo não apareceu para ser ouvida pela Justiça. Mas aí o senhor traz uma revelação agora de que se trata de alguém muito perigoso. Exatamente. Ligado a um dos maiores traficantes desse Estado. Braço direito. As investigações vão aprofundar ainda, mas temos indícios de lavagem de dinheiro relacionado. É uma prisão muito importante. Ele é de Campina Grande, é isso? Oriundo da cidade de Campina Grande. Foi preso lá há alguns anos com cerca de 25 quilos de maconha. Na oportunidade. Rompeu a tornozeleira. Foi dado para ele o benefício do monitoramento eletrônico. Ele rompeu a tornozeleira e veio se amasiar aqui em João Pessoa. Quebra do regime e estava praticando o mesmo crime aqui também? Possivelmente outros crimes. Nós vamos averiguar. Ok, doutor. Obrigado, parabéns mais uma vez pelo trabalho. Nada, se põe. Doutor João Paulo Amazonas, registrando esse trabalho. Mais um da DCC Pátria, Delegacia de Crimes contra o Patrimônio aqui de João Pessoa. Viu, Erle? Eu volto contigo. Obrigado, Flavinho Fernandes. Lá direto da Central de Polícia. Que hoje, olha. A Central de Polícia hoje está aparecendo feira, viu? Mercado é assunto. É só chegando. Flá vai entrar com assunto, chega dois. Daqui a pouco ele volta de novo. Doze horas e doze minutinhos. Doze e doze nessa sexta-feira. O que é que você vai fazer nessa sexta-feira? O que é que você vai fazer nessa sexta-feira? É só que você vai fazer nessa sexta-feira.